Pelo terceiro ano consecutivo que o município de Pinhele e o Clube Escapo Livre levam o Drift à Cidade Falcão. Este ano, em agosto, a cidade recebe Drift de Pinhele 2018, Taça Internacional, e a segunda prova do recente Campeonato de Portugal de Drift. Pilotos nacionais e internacionais aumentarão a adrenalina e a emoção dos amantes do desporto automóvel. Muito orgulho e muita satisfação que estamos a preparar a prova de Drift em Pinhele. E porquê? Primeiro porque estávamos apenas a apontar para uma nova demonstração, embora internacional, ou seja, para além da Taça de Portugal há dois anos, da Taça Ibérica, o ano passado, este ano faríamos a Taça Internacional com pilotos portugueses, espanhóis e franceses, mas a grande novidade é que a convite da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting vamos ter a prova de Pinhele, a demonstração de Pinhele, integrada no Campeonato de Portugal de Drift de 2018. Isso é um grande motivo de orgulho para o município e para o Clube Escapo Livre, uma parceria que deu bons resultados no passado e que vê assim confirmado o êxito das edições anteriores e agora numa prova já competitiva, pontuável para o Campeonato de Portugal de Drift, o que significa que vai arrastar mais pilotos e mais público até Pinhele. Vai acontecer algo extraordinário que é aquilo que também nós não estávamos à espera no terceiro ano que vamos organizar, que é podemos ter o Campeonato Nacional de Drift em Pinhele. De facto, a melhor prenda que nos podem ter dado é ter uma prova, competir para o Campeonato Nacional, onde vamos ter mais de 30 pilotos, nós com 10 fazíamos a festa, imagino com 30, com o público que está sempre presente e em quantidade, estamos no terceiro ano, estamos com a força toda, estamos no Campeonato Nacional, vamos esperar que este fim de semana seja um fim de semana bom para a região e naturalmente para Pinhele. Um desporto que tem vindo a impulsionar a região e a levar além fronteiras a cidade de Pinhele. Qualquer tipo de desporto, qualquer coisa que faça mexer, que dê a conhecer o nosso território, faz depois mexer também a economia local naturalmente, quer o alojamento, quer a restauração, mas depois também o próprio turismo. Este ano serão dois dias completos e intensos, um programa recheado de adrenalina, tanto para amantes do desporto automóvel, como para curiosos. Ao contrário dos anos anteriores, em que tínhamos apenas toda a demonstração na tarde de domingo, desta vez vão ser dois dias completos e intensos. Começamos com os treinos no sábado às 9 da manhã, da parte da tarde vamos ter as qualificações, das 9 da noite às 11 da noite vamos ter a Taça Internacional Drift, e no domingo, das 9 da manhã às 5 da tarde, vamos ter não só as batalhas como as finais. De 25 a 26 de agosto, Pinhele recebe pilotos nacionais e internacionais, turistas curiosos e adeptos do desporto automóvel. Dois dias onde a adrenalina e emoção vão estar em alta na cidade de Falcão. Bras 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 Bras